O jogo da Aparecidense contra o ABC de Natal começa e logo eu faço uma pergunta. Quem disse que a primeira impressão é a que fica? Se fosse assim, a cabeçada certeira de Sueliton, logo no começo do primeiro tempo, poderia determinar o ritmo da partida. 1 a 0 ABC. Mas o efeito foi contrário. Motivou o time da casa, que foi pra cima buscando o empate. Teve até esse lance polêmico, onde Davi cai na área e pede pênalti. O árbitro manda seguir. A Aparecidense não desiste, cresce em campo. Mas bate cabeça dentro da área, desperdiçando boas chances, como nessa sequência, onde ninguém consegue concluir. Até que todo o esforço é recompensado. Cobrança de escanteio e Robert sobe mais alto pra igualar o placar. 1 a 1. Mas emoção mesmo, estava guardado para o segundo tempo. Agora é a Aparecidense que desequilibra o ABC de Natal. Robert pela direita lança na área e Rafael Marcos aparece e amplia. 2 a 1. Mal dá tempo de respirar e a Aparecidense chega de novo. Cobrança de escanteio e Alex Henrique aparece e mete a cabeça na bola. 3 a 1. Mas quando tudo parece tranquilo demais, o goleiro Pedro Henrique falha feio na saída da bola. Alan Dias aparece e diminui para o ABC. 3 a 2. Porém, nada que abalasse a Aparecidense, que continua melhor em campo. E para fechar a fatura, lance pela direita, vem o cruzamento e Samuel chega e faz o quarto gol nesse jogo histórico da Aparecidense. 4 a 2. A equipe da Aparecidense passou praticamente toda a partida no ataque. Jogou no erro do adversário, foi mais criativa e até poderia ter feito mais gols. Mas o que importa é que o dever de casa foi feito, garantindo para a Aparecidense a vantagem para o próximo domingo de poder perder por até um gol de diferença que garante vaga para a final da competição. Vou chegar lá e fazer o mesmo jogo que a gente faz aqui, mas é uma grande vantagem que pode ser usada aí nos minutos finais da partida. Quem sabe o Camaleão está disputando um título brasileiro, né? Esse era o meu sonho desde que assumi a Aparecidense aqui há três anos atrás, de colocar a Aparecidense. Alçar voos maiores aí a nível nacional, sempre falo isso. Alçar voos maiores aí a nível nacional, sempre falo isso.